Fala galera, beleza? Quem é vivo sempre aparece. Olha eu aqui, trazendo a novidade para vocês, mostrando aqui a careta. Vocês viram aí o vídeo, muita gente se interessou sobre o alarme, o módulo GPS da Cardot. É algo que realmente é inovador, eu nunca tinha visto algo tão bacana assim, gostei bastante e logicamente que eu tenho que mostrar para vocês. Bom galera, o primeiro ponto positivo é que para fazer a instalação é algo bem simples, basta você fazer essas conexões aí, você vai conectar o módulo de GPS no alarme e já foi. Basicamente é isso aí para fazer a instalação, beleza? E aí Tchau, tchau. Então vamos ver algumas funções aqui do nosso alarme com o módulo de GPS, beleza? Pronto, a primeira coisa é que você configura uma senha, um padrão para poder entrar, para ninguém pegar. Depois eu vou trocar. Então aqui de cara a gente já vê algumas funções. Lock, Unlock, porta-malas, aqui é para localizar o carro, ele buzina. Quando você já vai para o lado aqui, localização, histórico, ele dá todo o histórico. Você vai dizer a data aqui que você quer. E ele vai verificar todo o histórico, certo? E temos aqui histórico também de alarme. Eu não tive nenhum disparo aqui, então ele não está aqui, entendeu? E ele avisa para você também. Se caso haja algum disparo, alguém bateu no carro ou coisa e tal, se esbarrou no carro, ou alguém tentou fazer algum tipo de arrombamento, ele vai te mandar uma mensagem, certo? Então as funções basicamente são essas aqui, né? A gente tem aqui as opções também More e Mais, né? Temos essa aqui, que vem aqui para subir ou descer vidro. Isso aí vai na pneira do seu módulo. Temos aqui uma função aqui também, que não funciona, né? TPMS, que ele diz a quantidade de ar que tem em cada pneu, temperatura. Só que isso aqui não funciona. Ele precisaria de sensores para acoplar, para poder funcionar. Essa aqui, Oil Cut Off Command e Oil Connect Command, ela faz a função da bomba de combustível, né? Ela corta a bomba de combustível. Como é que é feito esse corte? É diferente do Start Stop. Ele não vai cortar a ignição do Start Stop. Ele vai cortar, ele vai me dar um pulso para você, né? Que sai no fio amarelo, o fio que, mesmo que vai com os botões, fio amarelo, você vai simplesmente cortar a linha da bomba de combustível. O fio vai colocar um lado, uma ponta do relé no 30, uma ponta no 87. Vai colocar o fio amarelo no 86 e vai ligar um positivo direto no relé. Então, toda vez que você cortar aqui, ele vai cortar a bomba de combustível, né? É a forma mais segura que tem para você fazer o corte do veículo, beleza? Então, são basicamente essas funções. Aqui eu tenho o status da bateria, tenho o Bluetooth, o GSM e o GPS. No caso aqui, o GSM, onde o carro está, ele está conectado. No caso, o GPS não está conectado. Bom, galera, vamos aqui para as funções, certo? Já estou com o aplicativo aberto, beleza? Eu vou apertar aqui para travar. Essa demora aí vai depender da conexão, né? Do que o carro está recebendo. Então, é normal ela demorar. Aqui, é um lugar que não é muito bom de rede, certo? Então, realmente demora um pouquinho. Eu vou mostrar aqui uma coisa interessante. Eu vou encostar aqui, eu estou sem a chave, estou só com o celular. Ele destrava automaticamente. Ele reconheceu aqui o Bluetooth. Automaticamente, ele já conecta, certo? Você pode desativar o Bluetooth. Não tem jeito, ele conecta. Sempre. Beleza? Se eu me afasto, ele leva um tempinho. Mas trava também. Olha aí. Olha. Destravou. Vou ligar o carro remotamente. Em Gini Start. Beleza? Carro ligado. Eu só vou conseguir sair com o carro se eu aproximar o celular e ele reconhecer o Bluetooth, certo? Assim, como é feito com a chave. Certo? Reconheceu aqui o Bluetooth. E estravou o Bluetooth. Beleza. Confirmar. Aqui eu posso dirigir normalmente, certo? Posso sair com o carro, posso andar com o carro. Beleza. Porque ele está reconhecendo aqui o Bluetooth. Uma coisa interessante. Eu posso desativar o meu Bluetooth. Mas o sistema aqui, ó. Independente de estar ligado ou desligado. Ele vai funcionar aqui o Bluetooth, certo? Vamos lá fazer o teste agora. Se... Vou desligar aqui o carro. Para desligar o carro, eu preciso digitar a minha senha. Confirmar. Vou fazer a simulação aqui. Vou ligar o carro, certo? Liguei o carro. É... Se não tiver reconhecido aqui o Bluetooth, não ficar azulzinho aqui, ó. Qualquer momento que eu pisar no freio, ou que eu abrir a porta, o carro vai desligar. Tá vendo? Ele desligou. Essa é a segurança que nós temos. Desde quando a gente liga ele remotamente. Quando a gente liga o carro remotamente. Se alguém arrombar o vidro, entrar no carro e tentar levar. Não vai conseguir, porque ao pisar no freio, ou abrir a porta, ele desarma. Beleza? Isso é um fator muito interessante, bem bacana. É... E realmente eu descobri agora, quando que eu fiz esse acesso aqui, através do celular. O GPS funciona muito bem. Aqui eu tenho a localização. É... Que funciona muito bem. É... Tem essa bolinha aqui. É onde eu tô com o celular, né? Que é o meu GPS ligado. Tá vendo? O meu GPS ligado. E o carro. Tá batendo aqui. Bem parecido. A distância que tá dando é bem mínima. É bem pouca, né? A distância... Eu gostei pra caramba, né? É um sistema que é muito difícil. Já utilizei outros GPS. E eu sei que sempre dá uma perda bem maior do que essa. Por exemplo, eu tinha um GPS antigo. Que o meu carro ficava aqui dentro do dique. Dentro desse... Dessa lagoa aqui, ó. É o dique do Tororó. E o meu carro ficava aqui dentro. Né? Um outro arrasteador que eu tinha. Esse aqui não. Batendo certo, né? Gostei bastante. As antenas ajudam muito. A antena tanto GSM quanto a antena do GPS. E pessoal, tem o Start Stop 2018. Não perca a oportunidade. A hora é agora, né? De ter mais uma tecnologia. Mais uma segurança no seu carro. Tem a função de escuta. Função de escuta também. Que pra mim eu não ligo. Pra mim tanto faz. Ter ou não ter. É só o fato de ter isso aqui. Ter a opção de bloquear o carro. A distância. De em uma emergência. Você sair com o celular. Com o carro. Ó. Isso aí é... É tudo de bom. Eu ainda vou fazer o teste com vocês. Né? Em breve eu vou fazer um teste simulando o... Vou pedir pra algum colega levar o carro. Levar o carro pra algum lugar que eu não sei. Eu vou rastear aqui. Se é certo que o GPS tem... Tem suas limitações. Mas vamos fazer esse teste. Vou pedir pro colega levar o carro pra algum lugar. Ele vai levar o carro. E eu vou tentar localizar esse carro. Beleza? Pronto pessoal. Aqui é a localização dele. Aqui é a minha localização atual. É a do carro. E a bolinha é a do celular. Certo? A gente percebe que ele tem uma... Uma perdazinha, né? Isso é normal. Já era esperado. Eles não são 100%... Reais, né? Não é igual um celular. O celular é muito melhor. Mas... Já dá pra você... Saber a localização aí do carro. É. De forma bem... Bem tranquila. É. E o interessante... Que a maioria dos GPS que a gente compra... A gente precisa... A gente precisa se cadastrar em sites como... Orande, né? Alguns outros sites. É pra você ver dessa forma. Já em formatozinho de mapa. Ver o carrinho bonitinho. Porque geralmente você só recebe as coordenadas por mensagens... De texto. Certo? Aqui no caso não. Você tem um tempo sim. Leva um tempinho pra ele atualizar. Mas é um tempo bem legal. Tá vendo? Tá vendo? Certo? Olha só. Não é igual um GPS. Logicamente, né? Porque a intenção disso aqui não é que precisa de GPS. E sim um aplicativo de localização. Achei bem bacana. À medida que eu tô andando aqui com o carro. Ele vai atualizando também. É como eu falei. Tem um delay. Mas... Tá no tempo... Perfeito aí. Beleza? 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 Obrigado.